Vamos! Ita 2018! Questão 16. Avançando lentamente. Três molas idênticas de massas desprezíveis e comprimentos naturais L são dispostas verticalmente entre o solo e o teto a 3L de altura. Conforme a figura, entre tais molas são fixadas duas massas pontuais iguais. Na situação inicial de equilíbrio, retira-se a mola inferior ligada ao solo, resultando no deslocamento da massa superior de uma distância D1 para baixo e da inferior para uma distância D2 também para baixo, alcançando-se nova posição de equilíbrio. Assinale a razão D2 sobre D1. Cara, eu fico me perguntando, né? Como é que eles criam essas situaçõezinhas tão perigosas? Então, aqui tinha uma distância 3L e segundo o desenho, tínhamos molinha, uma massinha, mais uma molinha, mais uma massinha e mais uma molinha. Essas massinhas iguais. Beleza! Ele diz que vai tirar uma daquelas molinhas e aí nesse caso as massinhas vão dar uma descidinha. Então, na nova posição, as molinhas se esticaram um pouquinho e ele quer saber qual é a razão entre esses deslocamentos D2 sobre D1. Bem legal, hein? Primeira coisa, vou fazer o diagrama de corpo livre. Na primeira molinha, eu tenho o peso P para baixo, a tração na mola 2, T2 para baixo e a tração na mola 1 para cima, T1 para cima. Já na massinha 2, eu vou ter o peso para baixo, vou ter a tração na mola 2 para cima e já que ele me disse que quando ele tirou a mola 3 o sistema desceu, é porque a mola 3 estava empurrando o sistema para cima, então estava sendo comprimida para baixo. Então, eu sei que T3 também é para cima. T3 também é para cima. Se estava em equilíbrio, em módulo T1 tem que ser igual a T2 mais P. Em módulo T2 mais T3 tem que ser igual a P. Certo? Essa é a situação inicial. Dessa situação inicial, eu poderia arrumar alguma equação aqui. Poderia substituir o P numa noutra. E já que as molas são todas iguais, eu poderia trocar a tração na mola pela lei de Uck, K vezes X, né? K vezes X1 é igual a K vezes X2 mais o peso, que é K vezes X2 mais K vezes X3. Aí eu vou dividir tudo por K. X1 é igual a 2X2 mais X3. É uma das equações que eu já acabei encontrando entre as relações das deformações da mola na primeira situação. Além disso, eu vou supor que a mola 1 está esticada para baixo de X1, a mola 2 está esticada para baixo de X2, e a mola 3 está para baixo, comprimida de uma distânciazinha X3. O que eu sei, então? Eu sei que o comprimento da mola 1 é L mais X1, o comprimento da mola 2 é L mais X2, e a mola 3 é L menos X3. E isso tudo tem que dar o tamanho daqui até aqui, que é 3L. Corta os L's e X1 mais X2 é igual a X3. Então observem que eu até, se quiser, posso substituir esse fato aqui e fico que X1 é 2X2 mais X1 mais X2. 3X2 é igual a 0, X2 é igual a 0. Se X2 é igual a 0, X1 é igual a X3, naquela primeira situação, que são informações que devem ser úteis. É, tem que pensar fisicamente nisso, porque olha só, se eu tivesse colocado só a bolinha na esfera 3, ela teria baixado. Se eu tivesse colocado a bolinha só na, a esferinha só na mola 3, ela teria baixado. Colocar a esferinha só na mola 1, ela teria esticado, do mesmo tanto que essa baixado, já que são molas iguais, que trabalham igual na compressão e na distensão. Portanto, aqui vai sobrar a distância L, exatamente a distância da mola. Então, de fato, faz sentido fisicamente ter dado aquele resultado que de relance tinha me incomodado. Agora vamos para a nova situação. Na nova situação, a única coisa que se altera é que no diagrama de corpo livre eu não tenho esse T3 aqui. Continua valendo que T1' é igual a T2' mais P e aqui ficaria que T2 igual a P. Substitui T1' é igual a T2' mais T2' T1' é igual a T2' T1' é igual a T2' K vezes X1' é igual a 2K vezes X2' A deformação da mola 1, como era esperado, essa é mais fácil de enxergar, é o dobro da deformação da mola 2. Bom, o detalhe é o seguinte, ele quer aquela distância D. Esse tamanho maior aqui, eu poderia representar ele como L mais X1'. Esse outro tamanho aqui é 2L, L mais L, X' deformou essa mola, deformou essa. Essa mola vai baixar as duas deformações, 2L mais X' mais X2'. Eu posso usar expressões iguais para a extremidade dessa e dessa massa. L mais X1, esse comprimento aqui é L mais X1, estava aqui reescrito. Esse comprimento todo é 2L, X1, X2. Então eu sei escrever essa distância D1. É o comprimento final da mola 1, L mais X1', menos o comprimento inicial L mais X1'. Eu quero dividir isso por D2. Quem é D2? 2L mais X1', mais X2'. 2L mais X1', mais X2'. Menos 2L mais X1', mais X2'. L menos L, olha que perigo. L menos L vai dar zero, 2L menos 2L vai dar zero. D1 sobre D1 sobre D1 sobre D2 é igual a X1' menos X1', que divide X1' mais X2', menos X1'. porque o X1' menos X1', mais Z1' menos X1' menos X1' menos X1' menos X1' menos X1' menos X1' menos X2'. E tem coisa me cheirando Errado Mas tá certo Eu sei também Uma relação entre O x1 linha e o x3 linhas Mas pra que eu pudesse Cancelar essa brincadeira toda Eu vou ter que achar uma relação Entre o antes e o depois Eu não fiz uma relação ainda Entre o x1 e o x1 linha Isso é que seria importante eu acho agora Eu ainda vou poder substituir Aquele x1 linha por 2x2 Certo Isso eu poderia fazer aqui ou aqui Ou posso colocar o x2 linha Como 0,5 x1 linha Certo Então ficaria x1 linha Menos x1 Que divide Aqui eu vou colocar 0,5 x1 linha 1 mais 0,5 1,5 x1 linha Menos x1 É isso Agora pra finalizar Eu preciso de uma relação Das deformações Antes e depois Bom Aqui eu tenho Que K Olha Com essa relação aqui Eu sei que T2 é 0 Eu sei que T2 é 0 Então T1 é P Já que a deformação 2 é 0 Na verdade não é que ela é 0 É que a mola não está deformada É perigoso isso É não A tração nela é 0 Tá certo A tração nela é 0 Ela não precisa fazer força nenhuma Tá certo Ela não tem massa Que perigo cara Trava a mente do cara T1 é igual ao peso Tá certo E lá eu tenho Ó O peso não mudou O peso não mudou Então olha isso aqui Olha isso aqui T1 é igual a T2 linha T1 é igual a T2 linha X1 é igual a T2 linha T1 é igual a T2 Linha Certo E olha isso Então T2 Linha Então X1 Linha É igual a T2 X1 Aí fechou T2 X1 Menos T1 Que divide Se eu colocar no lugar T2 X1 T3 X1 Menos T1 Isso dá X1 sobre 2X1, que dá 1 sobre 2. Não tem 1 sobre 2, não tem 1 sobre 2. Como que não tem 1 sobre 2? Até que, olha só. Ele pediu D2 sobre D1, e o animal que você fala fez D1 sobre D2. Burro, é o inverso. Não passou uma agulha. Letra A. Que perigo, cara. Que questãozinha perigosa. Mais uma vez eu repito. Nós temos que treinar de forma ninja, mas agora vale a pena estudar a questão de uma outra forma e ver, não, não, mas peraí. Já que eu percebi isso, isso e aquilo, eu pá, 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 pum. D2, e matar a charada, hein? Dava pra fazer em 3 minutos essa, hein? Sem dúvida, agora nós fizemos ela bem completa. Beijo!